Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Amores, chegou sua maior e sua melhor oportunidade. Vim aqui trazer pra vocês a Clackboy, que ela está com muita variedade, lançamento aqui pra moda infantil, juvenil, que já são amigos, parceiros, entrega super garantida para todo o Brasil. Vocês vão encontrar camisas vestindo os meninos de um ano até oito anos, só dezoito reais, Brasil. Calça modelinho jogging de um a oito anos por apenas dezenove reais. Bermuda jeans e brim de um a oito anos por vinte reais. Calça brim tradicional infantil de um a oito anos vinte e cinco reais. E a juvenil de dez a dezesseis anos por trinta e um reais. Esse é o valor das calças tradicional. Calça tradicional nudins, o infantil de um a oito anos vinte e cinco, de dez a dezesseis anos trinta e um reais. Então, aqui eu falo de oportunidade pra você não perder tempo, correr já está com a sua loja. Aqui, gente, a entrega deles são garantidas, são fabricação própria, faz envios para todo o Brasil. Pedido mínimo a partir de vinte peças, só faz envios através de excursão, não faz correios, tá certo? Só excursões a partir de vinte peças, o cliente pode misturar e mesclar seu pedido. Então, não fica mais de fora. Corre e vem chocar em sua loja. Aqui está o WhatsApp de venda, oito um nove, nove um vinte e seis, quatro nove cinco cinco, oitenta e um nove, oito um sete e oito, quarenta e setenta e oito, oitenta e sete e vinte e três. Gente, está aqui o Instagram da marca, viu? Arroba Clackboy, pra vocês irem lá acompanhar. Eles ficam com ponto físico aqui no calçadão, no setor azul, rua B, ala dois, banco vinte e um ao vinte e quatro. Então, não perde tempo, vem pra Clackboy, gente, já estoca a loja de vocês, viu? Curte, já comenta, já compartilha. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!